Como vocês sabem, o Webfestivalda já rola há quatro anos, desde 2012, e já teve muita banda boa passando por aqui. E, é claro, a gente agora vai falar sobre as quatro bandas que venceram as últimas edições. Diretamente de Pernambuco, Babi Jaques e Sicilianos. Em 2012, eles levaram ouro nessa edição. Dá uma olhada aí. Eles trouxeram, entre milhões de bandas muito fodas, um estilo meio rock alternativo, regional, com uma pitada italiana, como já diz, os sicilianos. Além disso, a banda ainda se caracterizava como a máfia italiana e ainda recebia uma ligação do Dom Vitor Colleone no meio do show. Atualmente, Babi Jaques e os sicilianos mantiveram esse estilão italiano e mudaram o nome da banda para Coisa Nostra. Essa foi a música que eles venceram o Webfestivaldo 2012. Ela tem um toque meio circense. É muito maneira. E a campeã de 2013, diretamente do Rio Grande do Sul, foi o Bando Antigueira. Eles venceram com uma música chamada Banzo. Bom, pra quem não sabe, e eu também não sabia, Banzo é saudade. E, no caso dessa música, é saudade de viver a vida que eles tinham antes de trabalhar. Ah, vale falar que os caras também tocavam na rua, lá em Rio Grande do Sul. E, naturalmente, eles improvisavam também os instrumentos. Um tanque de lavar roupa, uma buzina, uma panela, uma garrafa pet e uma colher. Em 2014, Pietá. Apesar deles serem do Rio de Janeiro, eles trazem uma influência muito grande da música nordestina, misturada com o MPB e a música flamenca. Eles venceram o festival com a música chamada Justino, que fala de um cabra macho que se apaixona pela mulher do doutor. E, no final da música, ela saca uma peixeira. E, é claro que essa história não tem como acabar bem, né? Ah! 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 E a vencedora mais recente, de 2015, de Jambê. De Minas Gerais, os caras trazem uma mensagem muito positiva, que fala sobre você ser você mesmo. Não adianta nem tentar me rotular. A música se chama Trovão e fala sobre você se libertar das amarras sociais e de tudo que as pessoas querem que você seja e você não quer ser. Os caras fazem um som muito original e, como diz a letra da música, não adianta tentar rotular o som do Djam B. Como vocês puderam ver, o Web Festival é um festival 100% democrático. Aqui não tem jabá. Aqui já teve vencedor de vários lugares do Brasil. Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, é isso. Quer dizer, muito obrigado pra você... Caralho, mosquito na minha cara. Pra você que quer participar desse programa... Fiquem ligados aí que toda quinta às 11 horas a gente tá aqui. Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal.